Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Simulares e a gente tá aqui pro nosso quarto episódio de Cities Skylines, na nossa terceira temporada, e hoje a gente vai fazer aqui o nosso complexo aqui de processamento de lixo pra começar a organizar melhor a parte aqui do futuro da nossa cidade, e vamos, claro, continuar ajustando aqui as estruturas dos serviços públicos, dar uma melhorada ali no nosso parque, continuar aqui crescendo e expandindo a nossa cidade pra aumentar aqui o número da população. Bora lá ver todas essas criações aí logo depois da nossa vinheta. Maravilha galera, vamos lá então que a gente hoje vai fazer um monte de avanços aqui. Uma das coisas que eu mais quero ajustar hoje é a expansão aqui do nosso complexo de lixo, que eu já tinha explicado ali pra vocês, mas eu também quero fazer aqui um novo centro de educação, um centro educacional provavelmente pra essa área de cá. Eu tava pensando em colocar ele aqui, ó, nesse espaço aqui, bem nessa meiuca que a gente tem aqui, né, fazer tanto aqui a escola de ensino fundamental quanto o ensino médio, e quem sabe se entrar aqui o espaço tudo certinho, talvez a gente reajuste um pouco as estradas e colocar a nossa primeira universidade, né. A nossa universidade acho que nem tá liberada ainda, ou talvez já esteja. Não, ainda não tá liberada, vai liberar muito em breve aí com 6.500 moradores na cidade, né, mas eu já quero colocar aqui um pouco mais de espaço, porque aqui vai ser um grande centro populacional que a gente vai ter, como eu já falei pra vocês nos últimos episódios aqui, possivelmente a gente vai tirar essa indústria daqui, né, de madeira, e levar pro lado de cá, que já vai começar a expandir as coisas e tudo mais. E aí é claro, a gente vai ter aqui muita moradia, muita gente pra cá, então a gente vai precisar aí dar uma reorganizada pra essa parte educacional. Esse vídeo tá sendo gravado um pouquinho antes aí do lançamento da DLC, uma das últimas que vai sair pro jogo, que é o Hotéis e Diversões, né, o Hotels and Retreats, e aí provavelmente a gente vai ter aqui ela também no jogo pra gente poder colocar aqui mais algumas funções de turismo, né, da parte aí turística da cidade. Então possivelmente a gente vai conseguir fazer umas áreas bem legais aqui de turismo na nossa cidade. Se a gente tiver a DLC aí em acesso pra poder trazer pra vocês, eu faço uma review e eu mostro pra vocês sem nenhum problema, senão só no lançamento eu consigo trazer de fato, mas não tem problema. Tô só avisando pra vocês porque eu pretendo, né, trazer mais funções de turismo aqui pra essa cidade, apesar de que, claro, não vai ser só o único foco aqui, né. E aí por isso que eu tô dizendo que a gente vai ter aqui muito espaço de moradia e tudo mais, e aí eu quero fazer aqui pra esse lado bastante casas e tudo mais, e aí quem sabe a gente pode fazer, por exemplo, uma ilha que nem essa aqui, uma ilha bem focada no turismo, né. Claro, vai ter residência e tudo mais, mas mais focada no turismo, acho que seria legal. Esse mapa, ele é realmente bem grande, não vai ter como fazer uma cidade absolutamente, assim, a maior das nossas temporadas em questão de espaço, provavelmente a nossa maior cidade vai ser na segunda temporada mesmo, em território, né, e ela vai ter bastante gente morando com toda certeza. Eu tô bem ansioso pra gente trazer gente morar pra esse lado de cá, fazer umas indústrias pros outros lados lá. Aqui atrás a gente fez, então, no último episódio, né, o nosso novo avanço da área aqui de indústrias, e a gente tá agora com uma demanda aqui bem baixa, né, praticamente zerada aqui, de indústria e comércio, né. O comércio tem um pouquinho, mas a indústria tá zerada. E o que a gente precisa mesmo é aqui a parte da alta, que tá em alta aqui de residência. Uma coisa que eu percebi também, que a gente pode ver pra fazer aí, talvez nesse episódio, ou quem sabe no próximo, é uma conexão da nossa rodovia aqui por esse lado da montanha. Porque, basicamente, todo mundo que entra na nossa cidade, elas vêm ou por aqui, nesse canto aqui de cima, ou elas vêm por aqui, nesse canto aqui de baixo, né. Então, quando elas vêm por aqui, elas entram aqui por trás, passam pela indústria e vão lá pela frente. Se eu fizesse uma conexão de rodovia aqui por esse canto, ó, passando aqui por toda a nossa montanha e tudo mais, ela poderia se encaixar por aqui, bem na entrada da cidade. Então, ficaria bem legal, né, dava pra fazer alguma coisa nesse sentido. Talvez um túnel aqui por baixo, algo nessa ideia seria legal. E aqui dá pra fazer uns parques, umas coisas assim. De qualquer forma, a gente pode acelerar, né, o acesso da galera e vai diminuir um pouco o tráfego aqui de trás. Mas aí tem que ver se isso aqui não ia dar muito trânsito pra essa área de cá. Porque, obviamente, todo mundo ia preferir sair por aqui pela cidade, porque é o caminho mais rápido, né. E aí, aqui não tem muita diferença. Aqui pode seguir direto. A única coisa que talvez mude depois é a gente fazer um acesso, né, aqui por dentro pra passar, pra chegar lá atrás. Mas não tem muita diferença, porque aqui, na prática, o caminho é o mesmo, né. A distância vai ser praticamente a mesma, então não tem necessidade desse gasto extra. Bom, de qualquer forma, um dos outros problemas que a gente tava tendo aqui, além do lixo e da educação, a gente precisa, claro, começar a pensar nos nossos transportes públicos, né. A gente não tem nenhum transporte público ainda. Liberado aqui no game, a gente, por enquanto, só tem os ônibus e os bondes. Os bondes foram aí os grandes salvadores da nossa outra temporada. Foi muito legal, eu gostei bastante de usar os bondes. E tô pensando em usar eles novamente aqui, porque eles não são tão poluentes, já que, no caso, eles podem ser bondes elétricos, né. Então, fica bem tranquilo. Mas, como eu falei pra vocês, eu quero muito colocar aqui a ideia da gente colocar os trens, né. Usar bastante trem na cidade. Então, vamos ter que ver se a gente consegue fazer isso, mas é só lá com 9 mil moradores que a gente vai conseguir liberar isso. Agora, a minha opinião aí e a minha pergunta pra vocês que estão aqui assistindo o vídeo é O que vocês preferem? Que a gente use os trolleybuns, que basicamente são ônibus elétricos, mais ou menos como os bondes, que tem aquela grade, aquela fiação que passa por cima da estrada, ou se vocês preferem realmente o bonde, né. Tem aí os dois estilos. Eu acho que eu prefiro o bonde, né, já dando aqui a minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês. Isso vai ficar pro nosso próximo episódio, por isso que eu tô perguntando aí pra vocês, né, o que vocês querem que a gente traga aí pros próximos episódios. A gente tem aqui nossa área de parque, que tá indo super bem, já tá no nível 2, já tivemos aí 1.300 visitantes até agora colocados aqui, né, que já passaram por aqui, o que é ótimo. A gente tá cobrando aqui 14 pra entrar, vamos deixar 15. Não vou botar no máximo, não tem necessidade. A manutenção tá meio, né, aí meio baixa, a gente tem que botar uns, aquele sistema de parque lá de carrinhos que vão passando pelos parques pra fazer a manutenção, né. E eu já liberei aqui também a parte da campanha da publicidade. O parque principal, que basicamente é o único que a gente tem na cidade, os passeios noturnos e a reciclagem de lixo pra ajudar aqui na manutenção. Mas é legal, né, tem bastante coisa. Agora, inclusive, apareceu mais alguns itens aqui no meio que não deveriam estar aqui, que eu tinha tirado na nossa última, na gravação, né. Mas às vezes isso vai acontecendo, vai aparecendo, não tem problema. Opa, deixa eu recolocar aqui a estrada que eu tirei sem querer. Deixa eu tirar, inclusive, esse aqui. E aí é isso, né. Então, agora, no caso, a gente tá ajustando as coisas aqui pra ficar tudo mais tranquilinho, né, pra ficar mais bonitinho. Deixa eu só suavizar isso aqui, que deu uma bugada feia aqui. Pronto. Agora sim, a gente pode botar de volta aqui, né, a nossa estrada. Beleza. Já aproveitei aqui, já limpei toda a nossa estrada. E uma coisa que eu quero diminuir aqui, que tá muito alta, são essas pontes aqui. Elas ficaram muito altas, né, na versão que ficou aqui original. A gente pode diminuir, dá pra deixar ela até quase que reta. Mas eu acho que fica legal a gente colocar ela um pouco mais elevadinha, assim, né. Acho que fica bacana. A gente pode colocar essa ponte aqui assim. E essa aqui tá alta pra caramba também, né. Já vamos diminuir ela aqui um pouquinho. Deixar só um pouquinho levantadinha, assim. Só pra ter realmente um pouquinho de curvatura. Nada muito, né, absurdo. Aqui na frente, essa talvez já esteja mais tranquila. Não, tá bem alta também. Vai ter que diminuir também aqui essa pra ficar direitinho, né. Aqui a mesma coisa, a gente deixa só um elevadinho bem melhor. Pronto. Já fica mais tranquilo, já fica mais bonito. Dá até pra ver mais, né, lá pra frente e tudo mais. Tá bem bonito. Aqui eu gostei de como ficou esse parque. E depois, quando tiver mais gente morando, a gente pode fazer as conexões pras estradas. Por exemplo, se passar uma estrada aqui por trás, a gente pode conectar, né, outras entradas secundárias aqui pro nosso parque. Assim como pro lado de cá também, né. Não precisa ser só essas duas entradas aqui e essa aqui de trás, perto dessa parte industrial. Que como eu falei, não vai durar muito tempo, né. Então, bom. De qualquer forma, o que eu queria mostrar pra vocês era isso. Tem vários planejamentos que eu tô planejando aqui pra gente fazer hoje, né. Planejamentos que eu tô planejando é ótimo. Porque eu tô querendo ajustar aqui pra gente deixar tudo funcional. Realmente, o que a gente vai precisar muito aqui é aumentar. E aí eu tô pensando em puxar primeiro esse lado de cá. Aumentar essa lateral aqui do nosso bairro, né. Expandir pra cá, porque pra cá a gente já fez bastante moradia agora. Então, eu queria fazer pra cá. E eu tô pensando em fazer o nosso complexo de lixo nesse canto aqui, ó. Pertinho aqui da montanha, né. Ele vai conectar por aqui, mas ele também vai conectar pra dentro do bairro, né. Ele vai ter esses dois acessos. Vamos ver como é que vai ser. E aí a estrada que eu vou conectar aqui, né. Na nossa rodovia, possivelmente eu vou proibir pra carros comuns. Vou deixar só pros caminhões do lixo e serviços públicos, né. Vou proibir todos os tipos de tráfegos privados, né. De industrial, residencial e tudo mais. Pra evitar, né, que eles usem como rota. Realmente, eu quero que eles usem aqui. E se eu lembrar hoje, eu vou também já aproveitar e trocar aqui. Que eu vou lembrar, vou já fazer isso aqui logo de começo. Trocar aqui também essa estrada, né. Botar ela aqui com duas faixas, que tá com uma só. E eles têm que ficar trocando aqui de faixa. Não tem necessidade, de fato, né. Agora que liberou, a gente pode deixar funcionando direitinho. Até porque são duas que saem. Aqui já vem em duas. Não tem por que virar uma só aqui. Mesma coisa que duas que entram e viram duas aqui, né. Então hoje eu vou arrumar isso aqui. Definitivamente não tem por que não arrumar isso, né. Bom, e de qualquer forma, claro. Eu já vou pedir pra você largar aqui embaixo aquele like. Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. Me ajudem aqui a levar a nossa série de Sirius Skylines adiante. É aqui o apoio de vocês que faz o nosso canal continuar crescendo, né. Então é essencial a ajuda de vocês. Aqui embaixo na descrição tem os links das minhas redes sociais. Segue lá no Twitter, no Instagram. Entra no Discord pra gente trocar uma ideia. Tem lá as salas pra vocês poderem mandar meme. Poderem mandar sugestões. Um monte de coisa lá no nosso Discord bem legal. Fico bem feliz quando vocês participam. E eu tô sempre lá lendo e trocando ideia com vocês. E claro, tem aqui embaixo no botão ali de seja membro. Pra você poder se tornar membro aqui do nosso clube de membros do canal. Tem apoios a partir de R$3,00 por mês. Não é um valor tão alto. Mas se você tiver aí a condição, considere aqui apoiar o canal. Que é muito, muito importante. Ajuda de verdade pra caramba, tá galera. Então considerem aí poder ajudar financeiramente aqui o nosso canal. Deu até uma bugada aqui o jogo. Mas tá bem bonita a nossa cidade. Tô gostando aqui dos nossos bairros mais puxados pra essa temática aqui. Autossustentável. Tô gostando de como tá indo a cidade. Ela tendo mais devagarinho dessa vez. A outra temporada a gente acelerou bastante o começo. E aí ela começou até a explodir muito assim de população muito rápido. Então talvez aí a gente indo mais devagar agora seja mais interessante de fato. Estamos com R$54,00. Então vai dar pra gente colocar aqui as estruturas de lixo. Vai dar pra gente colocar aqui as estruturas gerais aqui. Pra gente poder fazer os nossos avanços. Então bora lá pra nossa timelapse e já já eu volto e mostro aqui tudo que a gente fez pra vocês. Bora lá. Tchau. 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 aqui perto, né, dessa saída aqui da nossa rodovia, da nossa avenida aqui, mas ia ficar muito apertadinho, daí eu resolvi fazer aqui pra cima mesmo, e como tem conexão basicamente pra todos os lados aqui da nossa cidade, então ficou legal aqui no meio, e esses prédios mais altos aqui, acho que ficou bem bacana também, acho que combina legal aqui com a estrutura do que a gente tá construindo, né. Aqui então, como vocês podem ver, eu coloquei uma escola de ensino médio de alta capacidade, que cabe 2.400 pessoas, a gente tá aí na metade dessa capacidade, na cidade tem 1.420, todos eles tão vindo pra cá, então perfeito, tá tendo acesso pra todo mundo. E aqui a gente colocou também uma escola fundamental de capacidade alta, que tem 800 vagas, e tem no total na cidade 500 pessoas, né, 500 alunos totais, e a gente tem 270 aqui, porque a gente já tinha também colocado uma outra escola pro lado de cá, aqui ó, nesse cantinho, que aqui também tem mais 130 e pouquinhas, né, e assim por diante a gente vai espalhando a galera por aí. O ideal aqui é porque como a gente vai preencher bem aqui pros próximos episódios a estrutura dos nossos bairros, a gente vai começar aqui a ter muito mais fluxo aqui, né, de moradia, e aí de pessoas, e consequentemente de alunos, então eu já decidi fazer isso aqui. Eu usei aqui então um campo de futebol pequeno que veio na DLC ali do Sporting Venues, né, que basicamente a gente tem como vir aqui ó, no pacote de criador de conteúdo, e a gente tem aqui várias quadras de esporte, tem de beisebol, tem de futebol, tem de futebol australiano, americano, tem várias coisas aqui. Eu coloquei aqui o futebol padrão aqui, que a gente mais conhece aqui no Brasil, acho que ficou legal, coloquei aqui bem pertinho. Aqui do lado eu coloquei uma pista de skate, que eu acho bem legal a gente colocar também, e aqui no cantinho a gente tem aqui a quadra de basquete, bem menorzinha, né, infelizmente não é aí a quadra mais adequada, possível uma quadra menor realmente, só pra ter aqui mais uma modalidade de esporte, né. E aqui a gente tem os dois prédios escolares, né, educativos, e no meio eu coloquei uma pracinha, que aqui tem a parte, né, da galera poder no meio dos intervalos e tudo mais, poder vir aqui conversar no meio aqui do gazebo e tudo mais. Ficou bem legal, eu gostei aqui desse espaço, coloquei aqui bastante vegetação ao redor, como vocês podem ver, coloquei bastante árvores mais altas, né, aqui no caso, ó, como vocês podem ver assim, ó, né, ela não tampa realmente a visibilidade na visão aqui de baixo, mas ela fecha um pouco mais a parte aqui na questão de cima, né, acho que ficou bem bonito, ficou realmente com uma cara um pouco mais, assim, educativa. Aqui no caso, eu acho que eu vou pintar um pouquinho essa calçada aqui, pra ficar um pouco mais preenchido, né, só pra gente preencher bem aqui assim, ó, essa calçada, acho que fica legal, né, a gente pode pegar aqui toda essa parte, e aqui a gente pinta assim, ó, como se fosse o pessoal poder ver aqui pela lateral, né, acho que faz mais sentido assim, desse jeito aqui. Aí aqui a gente pode tirar esse, pronto, faz assim, aqui fica rasgadinho porque é realmente o caminho, infelizmente não tem como eu fazer isso aqui encaixar certinho, né, não vai de qualquer forma encaixar isso aqui tão direitinho, só se eu realmente circulasse tudo isso aqui, a gente pode tentar fazer, vai, vamos fazer. Infelizmente, isso aqui ele faz um desenho que não é exatamente reto, né, não tem como eu fazer uma linha reta, então ele fica mais ou menos assim, ondulado, mas serve, né, como tem as árvores e tudo mais, eu acho que serve. Lá pra trás, a princípio, eu não vou colocar, e aqui a gente podia fazer a mesma coisa, né, conecta aqui, é, aqui ele vai desconectar também, né, aqui já não fica tão legal, mas a gente podia colocar assim aqui, ó, e aí aqui desconecta, por exemplo, assim, dessa forma, acho que já serve pra gente poder fazer o mesmo, pelo menos o mesmo desenho aqui, que passa aqui a calçada ao redor da quadra, né, já funciona, não é tão ruim assim o detalhe aqui, não fica tão fora assim, dá pra, dá pra lidar, né, a gente consegue aceitar, mas aí fecha melhor aqui a calçada, principalmente aqui na frente, ó, quando a gente tira aqui o nosso, a interface, né, fica bonito, dá pra ver bem aqui a parte da escola e tudo mais. É, se eu botar aqui pra vocês verem a parte aqui do nosso, do tempo aqui, deixa eu mudar aqui a, a questão, peraí, deixa eu abrir aqui o nosso guia, não, não é isso aqui que eu queria, acho que é Shift-P, Shift-U, já nem sei mais qual que é o botão aqui, acho que é Shift-U, esse aqui mesmo que eu queria. Se a gente botar aqui, por exemplo, pra mudar aqui a parte do sol, né, a latitude, a longitude aqui pro outro lado, a gente vai conseguir ver mais iluminado pra cá, por exemplo, como que fica, né, então fica bacana também aqui, ó, dá pra gente ver bem coloridão, né, a gente muda aqui a posição do sol e a gente consegue ver um pouco melhor aqui a parte, né, da iluminação. Ficou bem legal, eu gostei, dá pra ver aqui realmente a galera jogando e tudo mais, bem legal, ó, né, bem bacana, e realmente tá bem movimentado pra cá, né, como eu falei, tem só numa das escolas, tem 1.400 alunos aqui, então isso é bem, bem bacana, 1.300 agora, né, o que é ótimo. A gente não tem a universidade liberada aqui ainda, tá, não liberou, quer dizer, agora deve ter liberado, né, que agora a gente passou aqui dois níveis, mas eu não coloquei ainda, ela custa 75 mil, e eu vou colocar ela pra cá também, eu tô pensando em colocar ela, talvez, ou aqui atrás, ou aqui, né, do lado aqui, aqui, tipo, virada assim, nessa lateral, que agora ela tá virada assim, né, mas basicamente como se ela fosse assim, ó, de lado aqui, conectar aqui na frente, por aqui. Mas vamos ver como vai ser, a ideia de colocar a universidade por aqui seria bem legal. Eu quero fazer o nosso campus aqui da universidade, a gente vai ter sem nenhuma dúvida disso, eu gosto de fazer os campus aqui, eu queria muito fazer aqui o campus de humanas, que eu acho que faz mais sentido aqui com a área, né, a gente tem ali tipos diferentes de construções e tudo mais, então eu acho que se a gente colocasse aqui o nosso campus, faria mais sentido, né, a gente tem que colocar inclusive uma área de campus aqui, pra gente poder ver, eu acho, aí libera, né, as construções, mas basicamente se a gente for ver aqui agora, é, aqui, ó, então a gente tem aqui a de comércio, que é a mais clássica, né, deixa eu mostrar aqui no íconezinho, dá pra gente ver, ó, tem a mais clássica, a de humanas, que vai liberar com 14 mil, ela é aquela mais avermelhada, e a última que libera só com 26 mil, é a do campus da universidade geral, né, ou a gente faz aqui a de humanas, que se não me engano foi a que a gente fez na segunda temporada, que eu acho que combina bem com a parte mais de vegetação, ou a gente faz a última, mas de qualquer forma, nesse meio tempo, eu vou com certeza colocar mais algumas universidades, dessa forma aqui mais simplificada, que são esses prédios menores aqui de universidade, a gente tem esse aqui, que tem 4.500 vagas, né, e a gente tem a universidade de alta capacidade, que tem 10 mil vagas, que libera aí com 9 mil moradores na cidade, eu acho que a gente até tem outras universidades aqui, eu tenho de artes criativas, que acho que é um ensino médio também, enfim, né, a gente tem algumas questões aqui, inclusive aqui essa faculdade de tecnologia moderna, mas seria legal colocar essa também. De qualquer forma, como vocês podem ver, a gente tá com uma cidade agora bem mais interessante, né, eu avancei aqui no fundo, deixa eu mostrar as outras coisas que eu fiz, né, eu avancei aqui no fundo a nossa indústria de madeireiras pra cá, eu tirei a que a gente tinha aqui, pra gente botar o nosso sistema de lixo ali, já vou mostrar pra vocês como que ficou, então eu tirei de lá e trouxe ela toda pra baixo aqui, fiz aqui umas ruas um pouco mais orgânicas, não fiz tudo bem quadradinho, como a gente tava fazendo aqui em cima, por exemplo, um pouco mais definido, aqui ficou um pouco mais solto, bastante parte de madeireira e tudo mais, bem legal, gostei de como ficou, aqui tem muitas produtoras aqui de tábuas e tudo mais, né, bacana, realmente interessante, não tem prédios muito altos, e aí pro lado de cá, provavelmente no próximo episódio ou no outro, né, a gente vai começar a pensar a nossa primeira estatal aqui da cidade, que vai ser a nossa estatal aqui de madeireira, tá, vai ser realmente focado aqui bastante na madeireira, apesar de ser uma cidade autossustentável, a gente tá usando muito aqui a produção sustentável de madeira, né, então a gente vai produzir a nossa própria madeira aqui, e aí futuramente, como eu falei, a gente pode fazer aqui a nossa indústria agrícola, que também não vai ser poluente, né, ela, quer dizer, ela polui, mas não tanto, como a indústria geral, e a gente vai botar ela pra cá, né, no caso. Umas outras coisas que eu precisei expandir mais também foi a parte de produção de energia, e eu ainda tô colocando meio aleatoriamente a nossa produção de energia aqui na parte da água, né, a eólica que fica em cima da água, e aí no caso, por enquanto, ela tá aqui, mas eu pretendo fazer no futuro uma área bonitinha aqui pra ela, organizar bem direitinho, né, pelo menos enfilerar elas bonitinhas, mas acho que já seria mais interessante. Na parte aqui da estrada eu não mudei, eu tinha comentado que eu tava pensando em fazer uma conexão, mas eu não mexi isso ainda, eu quero ver a opinião de vocês aí sobre isso, né, quero deixar isso bem organizadinho, e claro, também já mudei aqui um pouco, expandi mais algumas questões aqui de prédios, de casas e tudo mais, ajustei uma coisa aqui que eu até cortei um pouco da edição, porque ia ficar muito longo, mas vocês vão perceber aí que mudou. Aqui eu não coloquei toda a nossa avenida ainda de árvore, mas vou colocar, mas como vocês podem ver, eu coloquei manualmente cada um dos nossos cruzamentos, cruzamentos, cada um desses nossos trechinhos, e quando eu digo cada um, gente, é literalmente, ó, é cada pedacinho roxinho desses, eu fui lá e coloquei manualmente aqui as nossas conexões das linhas externas, né. A estrada, naturalmente, ela é assim, ó, essa que a gente tá usando, né, ela fica assim, ó, ela não tem a linha que demarca aqui a linha externa, né, da onde é o estacionamento dos carros. Então, o que que eu fiz? Eu peguei aqui o nosso mod do Intersection Marking Tool, marquei aqui na linha do que eu queria, copiei aqui em cima, né, no copiar marcação, e aí eu fui pedacinho por pedacinho, colava e autorizava aqui, né, confirmava, e aí agora a gente tem aqui todas as nossas estradas bem mais bonitas, bem mais demarcadas, né, e eu fiz isso literalmente aqui em todas as nossas estradas. Alguns pedaços eu não mudei ainda, porque como eu falei, eu tô ainda alterando aqui algumas partes, porque eu tenho que pagar pra mudar essa estrada, né, e como a gente não tá pegando dinheiro de fora, então, aos poucos, a gente vai mudando isso aqui, e aí conforme eu for mudando, eu vou ajustando. Mas aqui, por exemplo, já tá marcado também, né, aqui isso também não tinha, aqui também fui eu que coloquei essas marcações externas, a interna já tinha, e nos cruzamentos também. Todos os cruzamentos aqui não têm essas marcações aqui de faixas, né, ele é assim, ó, deixa eu limpar aqui pra vocês verem, ele fica assim, né, o cruzamento padrão, vocês já conhecem, né, e aí eu peguei aqui os nossos cruzamentos, fiz uma versão bem simplificada, dá pra fazer melhor, com toda certeza, mas eu fiz aqui do jeito, entre aspas, mais rápido e eficiente aqui possível, pra eu conseguir colocar em todos, pelo menos agora. Quando a gente coloca ele fica assim, errado, a gente vem aqui e gira, né, até ele encaixar direitinho, confirma e fica assim. Já fica melhor, já encerra pelo menos as linhas de um jeito mais correto, já fica mais bonitinho, né, ele já faz a continuidade. Aqui, no caso, eu preciso ver como que eu vou fazer a marcação dessa faixa aqui, porque eles fazem aqui o cruzamento e tal, mas a princípio tá funcionando, é o que importa. Aqui atrás eu também fiz as conexões, eu tenho que fazer agora as conexões desses cruzamentos menores, esses aqui eu não fiz ainda, eu só fiz os cruzamentos agora até a parte de todas as nossas rodovias e avenidas, então essas principais aqui mais largas, todas aqui nesse caso eu não tenho agora porque eu mudei nesse último corte, né, mas aqui a gente fez, por exemplo, aqui em cima também, aqui nesses outros cruzamentos aqui de cima, tudo isso aqui a gente já colocou, a marcações aqui pra cima. Aqui atrás, então, a gente fez a nossa continuidade da nossa avenida, que ela vinha até aqui nessa pontinha, né, e aí agora a gente trouxe ela toda aqui por trás, já conectei, passamos aqui por cima, e aí aqui depois eu pretendo fazer uma descida, fazer um bairro aqui, talvez um bairro, um condomínio fechado, alguma coisa aqui menor, porque não tem muito espaço mesmo, e aqui eu conectei pro lado de cá, então as pessoas que estão aqui, se elas quiserem cruzar por aqui pra vir pra cá, elas têm a opção, como já tem alguns carros, inclusive fazendo isso, né, e aí aqui no caso, depois eu vou botar mais uma saída do parque, se as pessoas quiserem cruzar aqui por dentro do parque, também fica tudo certo, né, também tem essa opção. E aí aqui a gente fez, por enquanto tá dessa forma, não tá o mais decorado do mundo, é só realmente a base do nosso centro de processamento de lixo, a gente não tem todas as funções, então por isso que eu não parei pra decorar detalhadamente. Por exemplo, o complexo de processamento de lixo, ele vai liberar com 17 mil, a instalação de transferência também com 17 mil, e a limpeza de coletor de lixo com 14 mil flutuante, né, da água. Então por enquanto eu tô colocando aqui os nossos recycling centers, que são esses de mod que eu tô usando, que é basicamente o centro de reciclagem padrão com um pouco mais de capacidade, né, cada um dos grandes custa 100 mil, então eu botei um só, e os dos menores custa 45 mil, só que ele polui um pouco menos, né, então é mais interessante. Aí eu já botei aqui alguns, a gente tá precisando colocar mais já no caso, né, porque a gente tá aqui com uma capacidade de processamento de 144 mil, com uma produção total de 150 mil, então a gente já produz mais lixo do que a gente consegue processar. Já tá na hora da gente colocar mais aqui desses. A gente podia colocar mais um, mas eu não vou gastar agora com isso, porque eu pretendo colocar mais um grande. A única decoraçãozinha que eu fiz mesmo foi passar aqui umas arvorezinhas ao redor, coisas mais simples, né, então tá tudo certo. Deixa eu mostrar pra vocês, só aqui a gente atingiu dois novos marcos na cidade, a gente tá com 8.056 moradores atualmente, a gente avançou bastante aqui o número da nossa cidade, a gente tava ainda em cidade em crescimento, e a gente liberou então aqui a primeira parte, que foi a cidade movimentada, liberou algumas políticas da cidade, a especialização do turismo, como eu comentei com vocês que eu quero dar uma focada nessa parte, muito mais estradas que a gente não tinha liberado, aqui as conexões de pedestres, e alguns outros prédios maiores aqui dos serviços de bombeiros, delegacias e hospitais. A parte ali de usina de energia, de petróleo e tal, a gente não vai usar, como eu falei pra vocês, a gente vai evitar ao máximo as energias poluentes, né, vamos usar só energia limpa. Liberamos a parte das balsas e bondes, que eu acho que talvez seja uma ideia legal a gente tentar usar balsa aqui nesse nosso rio do meio, não sei se tem como usar pelo espaço que o nosso rio tem, né, não sei se ele é grande o suficiente, mas talvez uma balsa menor, talvez funcione, vamos ter que ver se funciona, a gente pode testar isso no futuro, talvez fosse interessante a gente fazer isso. De qualquer forma, a gente liberou aqui o trollebus, que eu tava comentando com vocês, liberamos a indústria petrolífera, que eu não vou usar por enquanto também, mas o principal aqui foi realmente esses serviços públicos maiores, inclusive o skate park ali que a gente usou, foi liberado agora, né. E aí por fim a gente liberou mais um nível que foi a cidade grande, que é o contrário aqui do cidade pequena, né, ela é invertida, que a gente liberou aqui mais um bloco pra construir, mas isso aqui a gente tá liberado agora, liberamos a primeira área de campus, né, que é a área ali do comércio, da faculdade de comércio, liberamos aqui os ônibus intermunicipais, que eu quero muito trazer pra nossa cidade, quero ver pra gente colocar isso, os metrôs que por enquanto eu não vou mexer, e também aqui mais algumas especializações aqui de bairros, de lazer e comerciais, né, o que também é interessante, é bem válido, com certeza é aí bastante interessante, mas o mais interessante quando chega em 6.500 que libera aqui são os edifícios de alta densidade, então finalmente a gente pode começar a planejar aqui situações de alta densidade, tanto os prédios residenciais quanto os prédios comerciais e por fim os escritórios, tá. Como eu tinha comentado no último episódio, eu não tava pensando em fazer realmente uma área assim super comercial como a gente fez na outra cidade, lá a gente tinha realmente um bairro comercial super lotado, prédios altos e tudo mais, não é bem o que eu tô planejando fazer aqui, mas eu quero fazer um bairro menor, tá, então eu tava, eu repensei a ideia e eu tô pensando em fazer ele por aqui, ó, nessa área central aqui, a gente vai fazer uma área um pouco mais comercial, né, nessa parte de escritórios de alta densidade, mas ela vai ter bastante parques também, então ela vai ser de alta densidade com escritórios e alguns edifícios de lazer, algumas coisas nesse sentido, eu acho que ele vai manter mais a ideia da nossa cidade autossustentável, né, vai fazer mais sentido aqui com o que a gente tá montando hoje. E aí também, por fim, eu fiz essa extensão de bairro aqui, que inclusive ela fica no morro, né, ela fica bem alta, ela fica aí numa textura assim meio estranha, porque ela tá toda no morro e tudo mais, mas eu não mexi a textura do bairro, não mexi aqui a estrutura, né, do morro e tudo mais, porque eu realmente queria fazer um bairro um pouco mais alto, um pouco mais desnivelado, assim, infelizmente ele fica meio estranho aqui quando pega as texturas, né, mas ele funcionou, tá, o que importa é que funcionou, a gente tem aqui bem mais casas agora, chegamos aí, a gente tava em 8 mil, agora diminuiu um pouquinho, mas eu quero começar a fazer aquele esquema que a gente conhece já, que eu sempre faço, que é tirar aqui um quadradinho, bota um prédiozinho aqui, tira um prédiozinho aqui, bota um prédiozinho ali, e assim a gente vai tirando aqui uma casinha aqui, uma casinha ali, né, e a gente vai colocando aos poucos. Uma coisa que eu vou tirar no futuro vai ser essas casas aqui da beirada do rio, justamente porque eu quero colocar aqui bastante a parte, né, mais sustentável, né, então eu não quero que tenha aí muita casa ali naquela parte. Aqui no caso a gente pode botar uns prédiozinhos, e aqui no caso, os prédios que vão crescer aqui, só vão poder crescer aqui realmente os prédios que são autossustentáveis, né, porque aqui é o nosso bairro sustentável, então no caso aqui vai ser obrigatório que seja dessa forma, né, pra crescer um prédio aqui, vai ter que ser o prédio super aí sustentável, os outros não crescem, pelo menos nesse bairro aqui, né, nos outros bairros vai ser mais liberado, aqui já nesse caso nem tanto, né. E aí aqui eu posso pegar e tirar um pouquinho do comércio, por exemplo, colocar um pouquinho aqui de comércio de alta densidade também, que no caso a gente vai colocar os primeiros, e aí no próximo episódio a gente vai expandir um pouco mais dessa questão, né, acho legal a gente colocar alguns aqui, né, pra começar aqui a tirar um pouco dessa parte, e depois a gente pode começar a brincar um pouco mais com isso, mas assim já funciona, já vai dar pra gente ver, ó, alguns prédios nascendo, alguns prédios crescendo, já vai ficar bem bacana aqui na nossa cidade, certo, galera? Mas então é isso, eu quero saber aí o que vocês acharam do nosso vídeo de hoje, eu quero saber o que vocês acharam aqui da nossa construção da nossa cidade, da expansão do nosso centro de lixo, do nosso centro ali educacional, da nossa área nova educacional, quero que vocês me deixem aqui nos comentários aí sugestões do que a gente pode fazer nos próximos episódios, além, é claro, de continuar aqui a expansão da nossa cidade, certo, galera? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, a gente se vê na próxima, até mais, fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.